Música Olá amigos do nosso canal Magia Cigana Estou aqui na Praia de Cidreira Onde vai acontecer o nosso evento Primeiro para 2 de fevereiro Às 23h30 eu estarei aqui na beira da praia Esperando por você Para juntos fazermos essa homenagem A essa maravilhosa Manhã Manjá Para que possamos unir a nossa fé Unir as nossas forças Se você tem um terreiro e gostaria de participar Da nossa Umbanda, entre em contato com a Magia Cigana A partir das 3 horas da manhã Mais ou menos 2h30, 3h Nós iniciaremos também Com a virada para o povo de Exu Magia Cigana, 4 anos consecutivos Aqui na Praia de Cidreira Esperando também por você Que quer apenas conhecer Receber um axé gratuitamente Aqui na beira da praia Eu sou a mãe Michele da Cigana Divida conosco seus problemas Que eles serão nossos também Flora Magia Cigana em Alvorada Avenida Presidente Getúlio Vargas 2.568 Na Parada 49 Produtos esotéricos Velas Velas Imagens Incensos Vestimentas para religião e axós Ervas para banhos Artigos para presentes E toda a linha do povo cigano Uma loja ampla e bem localizada Na avenida principal de Alvorada Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Produtos de qualidade e com grande variedade Em artigos religiosos Flora Magia Cigana em Alvorada Avenida Presidente Getúlio Vargas 2.568 Na Parada 49 De segunda a sexta Das nove da manhã Às sete da noite E aos sábados Das nove da manhã Às seis da tarde Flora Magia Cigana em Alvorada Artigos e produtos Com a qualidade que você merece Avenida Presidente Getúlio Vargas 2.568 Na Parada 49 Quero que você merece A partir da noite A partir da noite A fins solar rababam Está Argo Para Corre